Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água que não usa energia elétrica. Eu já tenho aqui no canal um vídeo desse modelo de bomba, porém ela é um pouco mais simples. Esse modelo que a gente vai fazer hoje está muito mais top, porque ela tem muito mais força e o limite que ela vai jogar água é o limite que o cano aguenta de pressão. Então a gente vai conseguir levar a água muito mais longe. Uma outra coisa bem legal é que a gente vai estar usando o nosso catavento para estar fazendo essa bomba funcionar. Vou deixar também aqui na descrição a construção de vários modelos de oxigenador eólico de catavento para bombear ar. Os links estão aqui na descrição, você pode depois desse vídeo ir lá conferir para fazer o seu e colocar a sua bomba funcionar. Lembrando também que os materiais utilizados estão aqui na descrição do vídeo, é só conferir e acompanhar o passo a passo. Eu vou começar cortando um pedaço de tubo de 100 de esgoto de 50 cm. Lembrando que esse é o tamanho que eu quero fazer a minha bomba, mas você pode fazer com 1 metro, com 70, com 2 metros. Você quem decide. Eu vou fazer com 50 cm, porque a fundura do meu lago está em torno de 70, 80 cm. Então ela tem que ficar submersa, por isso que eu vou fazer com 50 cm. Próximo passo é a gente fixar uma flange de 3 quartos em um cap de 100 milímetros de esgoto. Não precisa pôr cola, tá pessoal? Essa borracha aqui já faz uma vedação bem legal. A parte soldável tem que ficar para fora do cap. A gente vai fixar uma flange de 50 de água no cap de 100 esgoto. A parte soldável fica para o lado de fora. Aqui a gente tem que apertar bastante. Se tiver uma chave para apertar, é bom. Agora a gente vai colar o cap com a redução de 3 quartos em uma das pontas do cano de 100. 50% do nosso trabalho já foi concluído. Então a gente ficou com um cap de 100 com uma flange de 50 e um cap de 100 com uma flange de 3 quartos. Essa daqui vai ser a entrada de água e a saída de ar. Essa daqui vai ser a saída de água e a saída de ar. Agora vem a cereja do bolo. Vai ser a nossa válvula. É ela que vai fazer todo o serviço. Vai fazer a água entrar, a água sair, o ar entrar e o ar sair. Essa daqui é uma válvula de poço. Aquela que fica lá no fundo para não deixar que a água retorne e que a bomba fique sem ter água para fazer a sucção quando ela funcionar. Primeiro passo, a gente tem que desmontar a nossa válvula. Ela tem uma rosca aqui no meio onde as duas partes saem e a válvula ali fica aparecendo. É só desrosquear aqui. Então essa daqui é a saída. E ficou aparecendo aqui a nossa válvula. Fazendo um pouquinho de força, a gente tira e desencaixa ela daqui. Lembrando pessoal que essa válvula aqui a gente também acha para comprar separado. Por isso que também esse modelo é legal. Por mais que ela dê um defeito aqui, a gente consegue comprar separado e fazer a substituição. Próximo passo aqui é a gente adaptar uma boia nessa válvula. A boia que a gente vai estar utilizando é esse modelo aqui. É esse que a gente utiliza nas caixas da água mesmo, normal. A única diferença que você tem que se atentar quando você for comprar é que ela caiba dentro do tubo de 100, não pode ficar justo. Então aqui tem que ter um meio centímetro de cada lado aqui, porque a água precisa passar por aqui para encher a nossa bomba. Essa boia aqui é até velha que eu estava usando. Como ela deu certo aqui no cano, eu troquei. Então quando você for no depósito, tem que ser uma boia desse jeito aqui, que fique assim. Não pode ficar sambando. Um outro detalhe, eu tinha uma boia dessa daqui, porém ela fica muito frouxa aqui dentro. O que vai acontecer é que quando estiver enchendo, a tendência é ela torcer e acabar danificando a nossa válvula. Então sobrando menos espaço aqui é melhor. Então esse é o modelo de boia que você tem que comprar. Para desmontar a boia é muito simples. Ela tem uma rosca aqui e tem uma rosca aqui no corpo dela. A gente vai soltar e desrosquear os dois lados. Então a gente vai ter dois lados aqui que ficou com rosca. A ideia agora é a gente fazer um furo aqui na nossa válvula e rosquear aqui esse ferro. O furo é feito desse lado aqui, porque esse lado vai ficar para baixo. Então é... Aí pessoal, fixado aqui a nossa haste de alumínio na válvula. Agora é só dar uma endireitada, porque ficou meio torto aqui. Mas já ficou top, já está funcionando. Ficou assim então pessoal, a gente já pode montar a nossa válvula de novo. Esse ferrinho ficou passando para baixo, que é o ferrinho da nossa boia. Com um pedaço de tubo de 50 de água, a gente vai unir a nossa válvula ao nosso cap com a flange de 50. Então vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que tem que ser tudo muito bem colado. Então ficou dessa forma aqui pessoal, a válvula e o cap com o nosso ferrinho da boia. Agora a gente vai rosquear a nossa boia aqui na ponta do ferro. Por isso que eu falei para vocês naquela hora pessoal, que não podia ser uma boia muito fina. Para não ficar sambando muito aqui e acabar danificando a nossa válvula. O conjunto mais importante da nossa bomba está pronto. Agora a gente só precisa montar e já pode colocar a funcionar. Eu já tinha colado o cap aqui, agora o próximo passo é colar esse cap dessa forma aqui na outra ponta do campo. E a nossa bomba de água sem usar energia elétrica ficou pronta, ficou top demais. Parece até ser um negócio comprado, fala aí, industrializado. Bom, deixa eu explicar para vocês como que isso vai funcionar. A gente vai colocar ela inteira dentro da água. A água vai começar a entrar pela boca da válvula aqui, nesse sentido. Quando a água começar a entrar, ela vai começar a subir e começar a encher o nosso cano. A nossa boia está mais ou menos por aqui. Quando ela começar a encher, ao mesmo tempo o nosso catavento já está jogando ar aqui dentro. Só que o ar está saindo. Ele está saindo aqui por cima porque a válvula está aberta. Só que conforme a água vai enchendo, a nossa boia que ficou aqui vai começar a empurrar a válvula. Quando a quantidade de água que entrou for o suficiente para fechar a válvula, essa válvula vai fechar e o ar que está entrando aqui pelo nosso catavento, que eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar a entrada de ar, vai começar a jogar essa água para fora. A válvula fechou aqui, não entra mais nada, somente o ar. O ar vai começar a ser injetado aqui pelo catavento e vai funcionar como se fosse um pistão, empurrando essa água para cá. Desse lado aqui está a saída. Como não tem para onde o ar sair nem a água, ele vai começar a empurrar aqui a água para fora. Quando a água aqui dentro terminar, o ar vai começar a sair, porque não há mais água para tampar, começa a sair o ar. Nesse momento, a nossa válvula aqui abre, porque a pressão que estava aqui empurrando e fechando a válvula vai acabar. Então a nossa válvula abre e começa tudo de novo. Começa a entrar água aqui dentro, até encher, e assim fica o tempo todo enquanto a gente estiver injetando o ar aqui dentro. Para fazer a saída, eu usei dois cotovelos, porque a gente precisa jogar essa água aqui para cima. Então, um cotovelo assim, dessa forma, e um assim. Agora a gente pode usar um cano de 3 quartos aqui mesmo para levar água aonde a gente quiser. A entrada de ar ficou aqui em cima. Para fazer essa entrada, eu usei um daqueles injetores que a gente usa para hidroponia nos alfaces, mas você pode usar qualquer coisa, ou colocar até mesmo o cano aqui, ou sei lá, um tubo de caneta, eu não sei. Mas tem que ser uma coisa mais rígida aqui para a gente poder estar encaixando a mangueira depois de ar. Para poder apoiar a minha bomba no fundo do lago, eu coloquei ela dentro de um balde, vou encher de pedra, para ela poder ficar fixa e a gente poder afundar ela lá dentro do lago. Coloquei aqui uma mangueira de jardim com uma saída. Bom pessoal, vamos fazer um teste antes de colocar na água, só para vocês terem uma ideia. Estou enchendo a nossa bomba agora, a válvula está aberta. A gente já tem pressão de ar chegando ali na mangueira. Agora a gente tem que fazer ela encher até o máximo, para a válvula fechar. Aí a válvula fechou, está jogando a água para fora. Acabou a água, a válvula abriu, vai começar a encher de novo. Coloquei a nossa bomba dentro da água, ela já começou a encher e agora eu vou ligar ali o cano na saída. Nosso catavento já está ali, girando um pouco, fazendo um pouco de bolha. Vamos testar agora um pouquinho mais alto para ver onde vai essa água. Então pessoal, o catavento está ali, a mangueira passa por dentro dele, vem aqui por dentro do ferro, sai aqui no chão, vem por trás desse matinho e sai lá na nossa bomba. Passei a mangueira lá em cima, está dando mais ou menos aqui uns 4 metros. Trouxe ela aqui. Nosso catavento está ali a todo vapor, está saindo o ar aqui por cima. Vamos esperar a bomba encher e aí ver se essa água vai chegar até lá. Parou de encher, acho que agora está fazendo pressão. Vamos dar uma olhada lá. Aí pessoal. Está acabando a água, vai liberar a pressão. Vai voltar a sair, vai entrar a água ali. Agora eu vou segurar com força, não vou deixar a água sair. Vamos ver se vai explodir alguma coisa aqui. Estou vendo sair um pouco de bolha lá. Provavelmente tem algum vazamento em algum lugar. Já está começando a sair água aqui. Não estão conseguindo segurar, pessoal. Muita pressão. Voltou a entrar a água ali. Agora vai repetir tudo de novo. A gente pode usar essa bomba tanto para oxigenar o lago, reforçando o nosso catavento que está jogando as bolhas. A gente consegue elevar um pouco a água e fazer mais uma movimentação e oxigenar mais. Como a gente pode usar também para estar elevando a água de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. Então eu quero tirar a água aqui do meu lago, levar para algum lugar. Eu posso estar utilizando essa ideia também. Então pessoal, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.